Todos os vídeos dublados por este canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Vou fazer uma nova pizzaria, mas pra ter uma pizzaria eu preciso da ajuda do William. É, mas se eu quero saber eu tenho que ligar pra ele, né? Olá, quem é? Oi, William. É o Henry? Então, é... Eu queria te pedir uma coisinha, você pode me ajudar? Qual? Eu queria fazer uma nova pizzaria, com novos animatrônicos, entende? Sei que não quer ser gerente de lá, então... Mas dá uma chance aí pra mim, vai, por favor. Não terá mais acidentes nesse local. Ah, eu tenho um presente pra você. Ok, mas é a última vez que vou gerir a Fisberry Entertainment. E qual é o presente? Eu não posso dizer, né? É... Vem aqui na minha casa amanhã, no forão, às meia-noite. Adeus. Ok, até amanhã, William. Às meia-noite. Aonde tá o meu presente? O seu presente é esse animatrônico aqui, William. Ah, muito obrigado, Henry. E aí, você gostou do presente? Sim, é perfeito pra minha pizzaria. É... Você... Também quer uma pizzaria nova, William? É porque na minha pizzaria não vai ter pessoas perdendo a vida. Posso te pedir uma coisa? Ah, claro. Eu quero que você me ensine a construir animatrônicos. Sim, será uma honra. Em um dia qualquer. Oi, William. O que você queria comigo? Você me deve uma coisa. Queria que você fizesse uns animatrônicos pra minha pizzaria. Eu já fiz as plantas dos animatrônicos. Só falta construir. Nossa, isso é bem estranho. Tem um espaço muito grande na barriga. Mas por que isso, William? É, pra guardar objetos. Ok, eu entendi. Mas o que esse animatrônico tem de especial? O que ele faz, William? Enche balões, canta várias músicas e pode dar sorvete. Mas só uma vez. Ah, tá. Entendi. Por isso que tem aquela parte vazia, né? E os outros animatrônicos? O que eles têm também de especial? Ballora é uma dançarina. Funtime Freddy canta. E Funtime Foxy anima as crianças. Ok, William. Já vou indo, tá? Tchau. Adeus, Henry. Mais experimentos. Fazendo os animatrônicos. Para fazer a Circus Baby, utilizar a Charlie mais velha. Quando acabaram os animatrônicos. Vai levar os animatrônicos lá pra sua pizzaria, William? Não, precisa de fazer mais uma coisa. Qual coisa está faltando nesses animatrônicos, William? Eu posso fazer alguma coisa pra te ajudar? Ah, é só uma coisinha. Não preciso de ajuda. Mas você vai pôr eles aonde? Na minha casa. Então tá, ok. No porão da casa do William Afton. No ano 1984. Na primeira pizzaria do Afton Robóticas. Circus Baby Pizz World. Chegou o momento do primeiro dia da pizzaria. E último. Pai, por que você não quer me deixar brincar com ela? Pai, por que você deixa as outras crianças verem ela? Por que não me deixar também? Por favor, me deixa brincar com ela uma vez. Ela é tão bonita e brilhante. Você não tinha feito ela pra mim? Ela pode me dar um balão? Você já viu ela encher o balão? Pai, me leva até lá. Mais tarde. O papai não tá vendo. Não diga ao papai que eu tô aqui. Eu não sei por que ele não me deixou viver você. Você é incrível. Onde as tantas crianças foram? Aquele grito era da Elisabeth. No outro dia. Fechado. No porão do Henry. Henry fez novos animatrônicos. Em 1985. Na nova pizzaria. Crianças brincavam na pizzaria. Em um dia. Dia mais feliz da Cassidy. Vem aqui, cãozinho. Vem, eu posso ajudar o teu cão. Muito obrigada. De nada. Me segue. Ajude-me. Por favor. Senhor Pony. Seja-me. Ajude-me. Por favor. Um tempo depois. A tarde. Os pais das crianças vieram procurar os filhos. Mas elas não foram encontradas. A polícia fez uma investigação das crianças desaparecidas. E chegaram à conclusão que elas perderam a vida. Ano 1987. O começo do desastre. Pronto, tá aqui. Pode ir assinar aqui. Meus parabéns. Você é o novo patrão da Faz Bem Entretenimento agora. Toma aqui. Obrigado. Henry. Eu tenho uma proposta pra você. Sim, eu estou ouvindo. Eu sei que você está desempregado. Então você poderia trabalhar na Faz Beer Entertainment. Você vai ganhar o dobro do dinheiro. Você terá suas contas pagas. E quando você precisar sair pra encontrar um novo emprego, você pode ficar à vontade. A única desvantagem é que você vai ter que terminar o seu trabalho completo. E então, o que você me diz? Hum... Man... Ok, ok, eu entendi. Mas você vai ter que me pagar em dobro também, né? Tá bom. Pode deixar. Um tempo depois... Pessoas contratadas para arranjar os animatrônicos. Estou com medo desse lugar e desses animatrônicos. Cara, a gente está aqui pra trabalhar. Quanto mais rápido a gente terminar, mais rápido vamos embora. Ok. Temos que pôr a nova tecnologia nesses robôs? Sim. E consertá-los. Alguns dias depois... O que está fazendo? Não consigo mais trabalhar. Cheira muito mal aqui. Estou me sentindo enjoado. Quer saber? Chega. Vamos falar com a Faz Beer Entertainment. No outro dia... Pode entrar. Olá? O que vocês estão fazendo aqui? Não queremos mais arrumar esses animatronics. Eles são assustadores demais e também tem um cheiro horrível. Ontem, quando eu e meu colega estávamos trabalhando, ele se sentiu muito mal e acabou vomitando. De tão ruim que está o cheiro daqueles robôs. Isso não pode ficar assim. A gente precisa de uma equipe maior. Bem, como não temos muitos funcionários, podemos comprar outros animatrônicos para atrair mais pessoas. E funcionários. Assim poderemos ganhar mais dinheiro por visitas. E teremos animatrônicos que vão divertir as crianças. Boa ideia. Bom, então não é preciso que vocês arranjem os animatrônicos. Tenha um bom dia. Ideia dos Torks. Animatrônicos. Olá? Eu prometo esconder as evidências e limpar o local. Obrigado. Dessa vez não vai ter ninguém na pizzaria. Por que não disse ao Henry para fazer novos animatronics? Ele foi quem antigamente criava os robôs. De nada. Até. Você não bateu na porta. Eu não tô nem aí. Fala logo o que vocês queriam comigo. Beleza. A gente queria que você fizesse os novos animatrônicos. Mas o quê? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Desculpa, mas no seu contrato diz que você tem que fazer o que a Fazbear Entertainment manda até que você acabe o seu trabalho. Ok. Como vocês querem os animatrônicos? Com pelagem ou sem? Ou com sistema de andar? Feito de quê? Quais modelos vocês querem? Suas aparências? Alguns sistemas novos? Será que os modelos antigos ou diferentes, qual deles vocês querem? Eles são assim. Para de falar. Eu não vou te contar mais nada além disso. São toys animatrônicos. O modelo T-Fox será o mesmo brinquedo. Até. Muito tempo depois, Henry fez os animatrônicos e colocaram na nova pizzaria. Pronto, já fizemos o nosso trabalho. Primeira Contratação para o Turno da Noite Pode entrar. Boa tarde. Queria trabalhar na Fred Fazbear's Pizza. Então você é o primeiro guarda no turno, né? Você pode começar. Vai entrar a meia noite e sair às seis da manhã. Muito obrigado. Você já pode ir embora. Obrigado. Até depois. Até. Na nova pizzaria. Fred Fazbear's Pizza. Esse é o trabalho mais fácil que eu vou ter. Que sorte, não vou ter que fazer nada. Ei, você é o pai de alguma criança? Não. Sou o primeiro guarda no turno deste lugar. Ah. Então hoje às onze e cinquenta e cinco eu vou estar te esperando para você começar o seu trabalho. Ok. Então vou voltar às onze e cinquenta e cinco da noite. Fique bem. E aí cara, como você tá? Bem cara, e você? Também, também. Eu vou te dar as chaves da pizzaria. Toma. Toma, agora faz seu trabalho. Cuida da pizzaria. Obrigado. Até amanhã cara. Até. E aonde eu tô? E eu não deveria tá quebrado? Que barulho foi esse? Por que tá tão escuro? Que luz é essa? Uma animatronic se mexeu. Ninguém visou o que esses animatronics andam à noite. Vou ter que vir aqui durante uma semana. Vou reclamar com a Fasper Entertainment. Uma semana depois. Pode entrar. Olá, tudo bem? Aconteceu alguma coisa nessa noite? Vocês não me disseram que os animatronics andavam à noite. O quê? Os toys são seguros. Eles não tem nada de errado. Eu podia ter perdido a vida. Eu fiquei uma semana trabalhando à noite só pra falar com vocês. Então agora vocês vão me ouvir. Eu tive que me esconder pra salvar minha vida. Não vou mais trabalhar de guarda noturno. Calma jovem. Ok, tá bom. Esses robôs estão estragados. Bem provavelmente eles pensavam que você era um endosqueleto sem sua fantasia. Bom, não é preciso que você trabalhe como guarda noturno. Você pode trabalhar como guarda do dia. Ah, sério? Sério. Vamos procurar um guarda noturno. Que você tenha um bom dia. Agora só falta o resto. Um tempo depois. Espera. Eu me lembro de ver essa marionete em algum lugar. Depois de muito tempo, conseguiram dois guardas noturnos. Dia 8 de novembro. Primeira noite. Ai, tá muito escuro. Só pode estar de brincadeira. Ah, alô, alô. Ah, alô. Olá e seja bem-vindo ao seu novo emprego de verão na nova e melhorada pizzaria Fred Faz B. Eu estou aqui para falar com você sobre algumas coisas que você pode esperar na sua primeira semana. E para ajudar você a começar nesse novo e legal trabalho. Ah, agora... Eu quero que você esqueça tudo que você possa ter ouvido sobre esse lugar. Tudo bem. Algumas pessoas ainda tem uma impressão um pouco negativa da empresa. Ah, aquele velho restaurante foi deixado de lado por um tempo. Mas eu quero tranquilizá-lo. A Faz B Entretenimento está focada com a diversão da família e a segurança acima de tudo. Eles gastaram uma pequena fortuna nesses novos animatrônicos. Que incrível. Ah, reconhecimento facial, mobilidade avançada. Eles até aprenderam a andar durante o dia. Isso... não é agradável? Mas o mais importante. Todos eles possuem algum tipo de banco de dados criminal. Eles podem detectar um criminoso a quilômetros de distância. Que? Nós que devíamos estar pagando eles para proteger você. Eu sou muito melhor. Agora que isso foi dito, esses novos sistemas sempre podem ter falhas, problemas. É normal acontecer. Você é apenas o segundo guarda que veio trabalhar aqui. O primeiro cara terminou tem uma semana, mas reclamou sobre algumas condições. Nós o mudamos para o turno do dia, então sorte sua, certo? Agora ele expressou uma preocupação sobre certos personagens se moverem à noite. E até mesmo tentarem entrar em seu escritório. Agora, pelo que sabemos... Isso é impossível. Esse restaurante deve ser o lugar mais seguro do mundo. Nossos engenheiros realmente não possuem uma explicação para isso. A teoria é de que os robôs têm um modo noturno. Então, quando o ambiente está quieto, eles pensam que estão no lugar errado. Então, eles tentarão encontrar as pessoas. E, nesse caso, o seu escritório. Portanto, a nossa solução temporária é esta. Tem uma caixa de música no balcão das premiações. Está equipada para ser rebobinada. Portanto, de vez em quando, mude para a câmera do balcão das premiações e dê a corda por alguns segundos. Ele não parece afetar todos os animatrônicos, mas afeta eu acho que a maioria deles. Ahn, e para o resto deles, temos uma solução ainda mais fácil. Veja, pode haver alguma pequena falha no sistema, alguma coisa sobre os robôs pensarem que você é um endosqueleto sem seu uniforme e vão querer te colocar dentro de algum traje. Nós temos uma cabeça do Fred e faz bir vazia. Então, o problema é resolvido. Você pode colocar ela em qualquer momento e deixar ela durante o tempo que você quiser. É, eventualmente, qualquer coisa que apareça, com certeza vai embora. Ahn, outra coisa que vale a pena mencionar é o tipo de design moderno do edifício. Você pode ter notado que não há portas para você fechar. É, mas, ei, você tem uma lanterna. E apesar de sua lanterna poder ficar sem bateria, o edifício não pode ficar sem energia. Então, não se preocupe com lugares escuros. Bem, eu acho que é isso. Ahn, verifique as luzes. Use a cabeça do Fred se precisar e mantenha a caixa de música tocando, que tudo dará certo. Tenha uma boa noite e eu volto a falar com você amanhã. 9 de novembro, segunda noite. Ah, obrigado. Alô, 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 ahn. Viu? Eu disse que a primeira noite não seria um problema. Você é muito esperto. Muito feliz. Sobre agora, eu tenho certeza que você notou os modelos antigos sentados na sala de trás. Ahn, eles são do local antigo. Nós apenas usamos algumas peças deles agora. A ideia inicial era repará-los. Eles tentaram reequipá-los com uma tecnologia mais recente, mas... Eles eram tão feios, sabe? O cheiro, ahn. Então, a empresa decidiu ir em uma direção nova e fazê-los mais amigáveis para as crianças. Ahn, esses velhos animatronics não devem ser capazes de andar por aí. Mas se andarem, o truque da cabeça do Fred deve funcionar contra eles também. Então, tanto faz. Eu amo esses personagens antigos. Você já viu Fox, o pirata? Oh, espere. Lembrando bem. Escute. Esse sempre foi um pouco fanfarrão. Eu não tenho certeza de que o truque da cabeça do Fred funciona contra o Fox. Se por algum motivo ele for ativado durante a noite e vê ele em pé no final do corredor, apenas pisque para ele com sua lanterna de vez em quando. Esses modelos antigos sempre se desorientam com luzes brilhantes. Deve causar alguma reinicialização do sistema ou algo assim. Ahn, por falar nisto, você pode tentar esse truque em qualquer sala que tenha algo indesejável. Isso pode manter os animatronics parados por alguns segundos, devido a alguma falha que eles tenham. Isso deve acontecer em alguns modelos novos também. Mas uma coisa. Não se esqueça da caixinha de música. Eu vou ser sincero. Eu nunca gostei dessa marionete. Estava sempre pensando e podia ir em qualquer lugar. Eu não acho que a máscara do Fred possa enganá-la. Então, não se esqueça da caixinha de música. De qualquer forma, tenho certeza que não será um problema. Tenha uma boa noite. Falo com você amanhã. Terceira noite. Alô, alô, alô. Viu? Eu disse que não haveria nenhum problema. Você viu o Fox aparecer no corredor? Provavelmente não. Eu apenas estava curioso. Como eu disse, ele sempre foi o meu favorito. Eles tentaram refazer o Fox, sabe? Eles achavam o primeiro muito assustador. Então, redesenharam ele para parecer mais amigável com as crianças. E colocaram ele no canto das crianças da pizzaria. Para manter as crianças entretidas. Mas as crianças de hoje não se mantêm quietas. Eles ficavam toda hora desmanchando ele. A equipe tentou colocar as peças novamente no Fox. Eventualmente, eles pararam de tentar montar ele. E colocaram ele no estoque. Agora é só um monte de peças bagunçadas. Antes de ir, eu queria aliviar sua mente sobre qualquer rumor que você possa ter ouvido recentemente. Você sabe como essas histórias locais vêm e vão raramente. Significa alguma coisa. Eu posso pessoalmente segurar de que, seja lá o que estiver acontecendo lá fora. E o quão trágico seja. Não tem nada a ver com nossa empresa. É apenas algum rumor ou especulação. As pessoas querem fazer um dinheirinho com toda essa situação. Você sabe. O guarda do dia não relatou nada fora do comum. E ele fica até a hora de fechar. Ok. Bem. De qualquer forma. Aguente firme e falarei com você amanhã. Quarta noite. Alô, alô, alô. Noite 4. Eu disse que você ia pegar o jeito. Ok. Então. Só pra te atualizar. Há uma... Investigação ocorrendo. Podemos acabar fechando em alguns dias. Quero enfatizar que há apenas uma precaução. A Faz B entretenimento negam qualquer irregularidade. Essas coisas acontecem às vezes. Tudo será resolvido em poucos dias. Apenas fique de olho nas coisas e irei lhe manter informado. Apenas como lembrete, tente evitar qualquer contato visual com qualquer animatrônico durante a noite, se puder. Alguém pode ter mexido no reconhecimento facial deles. Nós não temos muita certeza. Mas os personagens têm agido estranhamente. São, às vezes, agressivos com os funcionários. Eles interagem com as crianças normalmente. Mas quando se deparam com um adulto, eles apenas, às vezes, ficam encarando de forma estranha. De qualquer forma, aguente firme. Tudo vai passar. Boa noite. Quinta noite. Alô, alô. Ei, bom trabalho. Noite 5. Ahn... Mantenha-se atento sobre as coisas hoje à noite, ok? Pelo que eu entendi, o estabelecimento está fechado. Ninguém é permitido entrar ou sair, sabe? Especialmente tratando sobre... É... Funcionários anteriores. Quando estiver tudo resolvido, vamos mudá-lo para o turno do dia. Uma vaga surgiu. Ahn... Nós não temos substituto para o seu turno ainda. Mas estamos trabalhando nisso. Nós vamos tentar entrar em contato com o proprietário do restaurante original. Eu acho que o nome do lugar era Fred B's Family Dining. Ou algo parecido. Está fechado há anos. Então duvido que estejam capazes de achá-lo. Bem... Basta passar mais uma noite, ok? Boa noite. Sexta noite. Alô, alô. Alô. O que você está fazendo aí? Você não foi avisado? O lugar está fechado. Ahn... Pelo menos por um bom tempo. Alguém usou um dos trajes. Tínhamos um sobrando lá na parte de trás da pizzaria. Um traje amarelo. Alguém usou ele. Agora... Depois disso, nenhum dos animatronics está agindo de forma normal. Eles estão estranhos. Ouça. Apenas termine o seu turno. É mais seguro do que você tentar sair no meio da noite. Ahn... Temos mais um evento agendado para amanhã. Um aniversário. Você estará no turno do dia. Vista seu uniforme e fique perto dos animatronics. Certifique-se de que eles não farão mal a ninguém, ok? Quando o lugar eventualmente for reaberto, eu provavelmente pegarei o turno da noite. Ok? Boa noite e boa sorte. Boa noite e boa sorte.